Fala gurizada, Gustafix tá novamente aqui trazendo mais um vídeo, tô aqui no Parcão e vou fazer um treino hoje de push, pull, empurrar, puxar, principalmente short-out, movimentos, pode ser que eu faça algumas variações aí de exercício básico da calistenia, mas o foco é movimentos, então aqueça bem, prepara o corpo e bem com o gusto treinar, que vai ser bala hoje, vai ser tri, hoje principalmente movimentos como handstand pra empurrar, push, e back lever pra puxar, principalmente esses dois movimentos, mas lógico, vamos fazer variação pra ficar mais divertido o vídeo, e é isso, segue com o gusto, já aqueceu? Já aqueceu mesmo? Não esqueça de aquecer, não deixe de aquecer, que é importante, bom, se já aqueceu, então partiu com o gusto e é nóis, bora, bora pro treino. Tchau, 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 tchau. Bom, já dei uma aquecida boa, fiz umas entradas nos movimentos, lógico, gravei só os movimentos, né, mais entradas pra aquecer, mas também fiz um aquecimento articular, giratório e movimentação nas articulações, girando, chutando, jogando, esse tipo de aquecimento mais padrão, e aí depois sim mais entrada, que é interessante pros movimentos, então agora vamos pros movimentos, agora de vez, estáticos, isométricos e progressões um pouquinho maior, vamos tentar, né, mas é isso, vamos seguir, partiu, segue o baile, bora com o gusto. Bom, relato. Bom, observações, treinando um pouquinho aqui, vi que regredi um pouco mais nos movimentos, principalmente no front e no back lever, normal, tava já esperando isso, pois perdi um pouco de frequência de novo, e consequentemente perde hold, tempo no movimento também, então eu recém tô aprendendo ele, então tem que ter frequência, senão perde muita coisa, ainda mais quem tá começando agora, se puder, não deixe de treinar, se puder, sempre tente treinar, mesmo que seja pouco tempo, pra manter hold, manter frequência, quanto mais você repetir, treino, 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 mais repetir o movimento, ele fica gravado e é mais difícil de perder hold, então resistência, é um treino de resistência, precisa ter frequência pra manter a resistência, a resistência é uma das coisas que mais cai, se não tiver frequência, se não tiver diariamente treinando, a repetição frequente, a resistência vai zero, ou quase zero, então não deixe isso acontecer treinando mais, mais vezes, mesmo que seja tentativas durante o dia, aleatoriamente, uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma vez depois do almoço, depois da janta, sei lá, mais tentativas, essa é uma boa dica, até o grande Ricardo Caricenete já deu essa dica, de treinar, repetir, repetições aleatórias, mas enfim, vamos seguir em frente, agora ir com os movimentos mais simples, como a handstand, simples, mais fácil no caso, mais leve, só que questão de equilíbrio, né, então vamos tentar um pouco de equilíbrio, treinar mais uma vez, incentivar a galera, treinando onde for, em qualquer lugar, e partindo pra cima, é isso, sai com gusto aí, bora pra handstand, movimento mais trick que tem, e mais, mais fácil, então partiu, bora! Então é isso galera, fico por aqui hoje, gravei mais um vídeo, incentivando a gurizada treinar onde for, com palavras, com exemplo, segue treinando, segue motivando, e com um sorriso no rosto quando puder, então é isso, segue nos movimentos, segue na calicenia, no shortout, na modalidade que você goste, e segue no esporte, incentivando a gurizada, ter mais saúde, e incentivar também a coisa boa, né, coisas boas, positivas nessa vida. Então é isso, fico por aqui, obrigado por ter assistido, bora treinar onde for, e quem sabe, numa próxima a gente não treina junto, depois daquela resenha marota, mas é isso gurizada, fico por aqui, chegue de enrolação, forte abraço, fica bem, fica com Deus, e até o próximo vídeo aí, seja onde for, é nóis, fui! Tchau, 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 tchau! E aí